Uma avó dando à luz à sua neta, um homem tendo uma gravidez excepcional, outro esperando bebês de 13 mulheres diferentes, fique à vontade. Se você pensou que a gravidez e o parto aconteceram da mesma maneira para todos, pense novamente. Aqui estão as 15, talvez até um pouco mais, mas incomuns que realmente existem no mundo. Becky Holt é uma mulher jovem como nenhuma outra. Ela sempre soube que queria ser diferente de todos os outros. Ela fez sua primeira tatuagem aos 15 anos de idade e gostou tanto da experiência que se tornou viciada nela. Quanto mais ela conseguia, mais ela queria, e menos espaço ela tinha para preencher em seu corpo. Becky é agora uma jovem mãe apaixonada pelo mundo da modificação corporal. Ela é tatuada da cabeça aos pés, exceto pela sola dos pés e as palmas das mãos. Com 95% de seu corpo coberto de tatuagens, Becky teve que acabar com seu desejo de fazer tatuagens e piercings, quando descobriu que estava esperando seu primeiro filho. Becky disse que estar grávida a fazia sentir-se insegura sobre seu corpo, sobre o qual ela normalmente tinha muito controle. Entretanto, ela aprendeu a domar sua barriga redonda, incorporando sua gravidez em suas sessões fotográficas. Hoje, ela é uma mãe com um físico único e especial, mas uma mãe muito realizada da mesma forma. Recentemente, a halterofilista americana Megan Liederman fez o bulburinho da internet para levantar pesos pesados enquanto estava grávida de 9 meses. Dois dias antes do parto, a futura mãe, apaixonada por CrossFit, uma disciplina que combina halteres, ginástica e cardio, levanta até 70 quilos, enquanto permanece relaxada e serena. Esta prática requer um esforço físico intenso e, apesar disso, Megan treinou quase todos os dias. Esta mulher corajosa e perseverante alcançou um recorde excepcional durante sua gravidez, o de 113 quilos. Aqui está uma mãe incrível com todo o crédito do mundo. Poucas horas de sono no medidor, mamilos doloridos, grandes ajustes no estilo de vida a fazer. Trish, esta mãe exemplar, sofre de uma doença rara chamada artrogripose e tem que viver com sua deficiência, pois não tem braços nem pernas. Quando todos pensavam que ela nunca seria capaz de constituir uma família e cuidar de seus filhos, Trish estava determinada a fazer tudo o que pudesse para cumprir seu dever como mãe. Assim, ela cuidou de seus bebês, Jessica e PJ, desde o nascimento, usando apenas a boca. Desde escovar os cabelos até alimentá-los e trocar as fraldas, Trish foi capaz de criar seus filhos com as mãos, como se não tivesse nenhuma deficiência. Aos 70 anos de idade, Omkari Panwar tornou-se a mãe mais velha do mundo ao dar à luz a gêmeos. Omkari e Sharam Singh estão na casa dos 70 anos e já têm duas filhas adultas e seis netos, mas este casal de agricultores de Yutar Pradesh, no norte da Índia, queria desesperadamente um filho. Às vezes o céu é lento para responder às nossas preces, mas o desejo de Omkari foi finalmente concedido quando ela se submeteu à fertilização in vitro. Em 2008, a mulher idosa deu à luz por cesárea a gêmeos, um menino e uma menina, tornando-a, não oficialmente, a mulher mais velha do mundo a dar à luz. É uma história incrível que foi recentemente destacada nos Estados Unidos no Good Morning America. É um evento feliz, o nascimento de uma menina chamada Briar Lockwood. Embora o bebê seja Brianna e o filho biológico de Errol, ela foi carregada por sua própria avó, já que o casal é afetado pela infertilidade. Brianna, a mãe feliz que compartilhou toda a sua história sobre as mídias sociais, disse que há anos estava tentando ter um filho, mas sem sucesso. Ela foi submetida a várias fertilizações in vitro e sofreu abortos espontâneos em várias ocasiões. Após muitos testes, a jovem mulher foi finalmente diagnosticada com doença uterina. A partir de então, uma gravidez era dificilmente concebível, se não impossível. O médico do casal sugeriu então que eles recorressem à subserviência, uma prática permitida nos Estados Unidos. Apesar de seu estado uterino, os óvulos de Brianna são de boa qualidade, assim como o esperma de seu marido. Aos 29 anos, Brianna aceitou o que sua mãe Julie vinha propondo há algum tempo, ser sua mãe de aluguel. De acordo com Brianna, o útero de sua mãe era o mais próximo ao seu, e como Julie queria ser avó tanto quanto Brianna queria ser mãe, a solução iria satisfazer a todos. Uma vez tomada a decisão, a mãe, a filha e o genro foram submetidos a uma bateria de testes para garantir a viabilidade de seu projeto. A futura avó ficou grávida na primeira transferência de embriões do casal. Mãe e filha se viram diariamente durante toda a gravidez e compartilharam esta incrível aventura no Instagram. Embora ela tivesse 51 anos de idade na época e, portanto, estivesse em risco de complicações, Julie, a avó, estava em excelente saúde física graças à prática regular de esportes, o que ajudou muito a gravidez a correr bem. Hoje, Julie é a feliz avó de uma menina. E Brianna, sua mãe, está encantada com este pequeno ser que levou tanto tempo para vir ao mundo. O homem que você está prestes a ver nesta sequência vai explodir sua mente. Este homem indonésio acaba de bater um recorde mundial. Ele é casado com 13 mulheres que vivem sob o mesmo teto e que, preparem-se, engravidaram todas dentro de três semanas uma da outra. Uma história incomum, para dizer o mínimo, e que tem feito as pessoas falarem. Olhando para a foto da pequena família, podemos ver que este homem e suas muitas esposas vivem em perfeita harmonia, como evidenciado pelo sorriso natural das senhoras na foto. Surpreendentemente, todas elas engravidaram quase ao mesmo tempo. Suas barrigas redondas são a testemunha perfeita para esta curiosa, mas feliz coincidência. Assim, em 2018, todos os nascimentos ocorreram dentro de três a cinco semanas um do outro. Desejamos que o pai tenha uma conta bancária grande e coragem monstruosa para poder administrar as dezenas de crianças que vieram ao mundo. Eu disse dezenas porque, embora não tenhamos o número exato, o pai teve pelo menos 13 bebês ao mesmo tempo naquele ano. Há algum tempo atrás, a incrível história de uma mulher indiana criou uma grande agitação na internet. De acordo com um rumor que circula há anos, a mãe teria dado à luz a 11 crianças por cesariana ao mesmo tempo. Como podia ser visto em uma foto tirada em um hospital, a suposta mãe grávida tinha a barriga extremamente inchada. Em outra foto, 11 crianças estavam deitadas lado a lado. Mas esta façanha não é verdadeira. As informações enganosas que circulam na web há anos se baseiam, na verdade, em dois fatos diferentes e não relacionados. Enquanto várias fontes afirmaram que este incrível evento foi realmente verdadeiro, outras têm provas do contrário. Quando contatado por um jornal francês, Prabhakar Singh, diretor do hospital do século XXI, especializado em fertilização in vitro, onde foi tirada a famosa foto dos 11 bebês, confirmou que esta informação era falsa, acrescentando que a foto, embora autêntica, era de bebês pertencentes a 11 mulheres diferentes, todas as quais haviam utilizado fertilização in vitro neste estabelecimento. Ter gêmeos para uma mãe jovem é um sonho. Mas ter dois conjuntos sucessivos de gêmeos é muito trabalho. Entre gestações gêmeas, nascimentos complicados, amamentação e educação, Alexandria Wallinston, uma americana de West Palm Beach, Florida, deve estar se divertindo muito. A mãe de 25 anos é um caso excepcional, tendo recebido dois conjuntos de gêmeos em menos de um ano. Alexandria deu à luz a seus dois primeiros gêmeos idênticos, Mark e Malak, em março de 2019, e depois descobriu fortuitamente em maio que havia mais dois bebês a caminho e que eles nasceriam antes do ano novo. Assim, Caelan e Caleb, os segundos gêmeos, nasceram no final de dezembro. Em apenas um ano, Alexandria havia se tornado a mãe de quatro filhos, um verdadeiro ponto de inflexão na vida de uma pessoa. A infertilidade é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Felizmente, existem soluções, entre elas, as mães substitutas. Esta solução consiste em implantar os embriões de dois indivíduos no útero de uma mulher que se oferece para gestar o bebê. Este é o caso de Carol Horlock. Uma mãe britânica substituta que é apaixonada pela gravidez. Ela gosta tanto de estar grávida que já fez gestação e deu à luz a 15 crianças e não planeja parar por aí. Carol é a mãe substituta mais famosa de seu país. Seu primeiro bebê nasceu em 1995. Dois anos depois, teve gêmeos. E depois continuou a ter gestações quase todos os anos, até 2008. Quando teve trigêmeos, para cada uma de suas gestações, Carol teria embolsado entre 10 mil a 20 mil euros. E a cada nascimento, a mãe entrega os recém-nascidos a seus pais biológicos assim que eles nascem. Recentemente, Carol, que agora tem mais de 52 anos, foi novamente submetida à fertilização in vitro para formar um novo casal feliz. Desta vez, dois embriões foram implantados em seu útero. Ela, que diz estar feliz em ajudar os pais desesperados, deu à luz aos seus 16º e 17º filhos. Você não pode imaginar um homem tendo um bebê em seu ventre. Parece irrealista, não parece? Bem, ele existe e é um caso em comum. Há algum tempo, uma modelo postou em suas redes sociais uma foto dela e de seu marido. Este último mostrando uma bela barriga redonda. Na realidade, a mulher vista na foto é Dana Sultana, uma colombiana que nasceu menino, mas desde então decidiu mudar seu sexo e agora se identifica como uma mulher. Ela está esperando um bebê com seu marido, Esteban Landral, que nasceu como uma menina, mas se identifica como um homem. Segundo a mídia local, o casal feliz concebeu seu primeiro filho naturalmente, já que Esteban e Dana ainda têm seu sistema reprodutivo natural. Foi em fevereiro de 2020, quando este casal em particular anunciou a notícia da gravidez com uma foto na qual eles apareceram com um sorriso radiante. O casal, que é seguido por milhares de pessoas, recebe muito apoio da família, dos amigos e daqueles que os seguem diariamente no Instagram. Hoje, o casal diz estar feliz e realizado por seu filho pequeno, a quem deram o nome de Ariel. Eles estavam especialmente preocupados com a saúde do recém-nascido, pois ambos os pais estão sendo submetidos a tratamentos hormonais pesados. Mas felizmente, Ariel é um bebê perfeitamente saudável. Dê uma bolhada nesta menina de 6 anos do Niger. Seu nome é Olga Blessing, e durante muito tempo acreditou-se que ela estava grávida por causa de sua doença, que lhe inchou a barriga. Olga Blessing foi diagnosticada com uma doença estranha em 2019 e deixou-a com o estômago inchado. De acordo com sua comitiva, a doença de Olga manifestou-se como simples dor abdominal. A menina foi a clínicas e hospitais onde seus pais lhe disseram que era febre tifoide e lhe receitaram medicação. Depois de tomar todos os tratamentos prescritos pelos médicos, não houve melhora. Pelo contrário, sua barriga continuou a crescer anormalmente. Eventualmente, até mesmo suas pernas ficaram inchadas. A menina foi internada no hospital durante meses por causa desta estranha doença, até que finalmente foi descoberta que Olga sofria de doença cardíaca congestiva. Esta condição estava mais especificamente relacionada com as válvulas do coração que, ao contrário das de pessoas saudáveis, permaneceram sempre abertas, em vez de abrir e fechar. A parte mais trágica da história de Olga é que seu pai acabou abandonando sua filhinha e deixando a casa da família. A mãe de Olga lançou hoje um fundo para levantar dinheiro para as operações que sua filha terá que realizar. Até agora, a menina só conseguiu levantar 4 mil dólares através de um vídeo postado no YouTube. E você, o que você acha dessas mães incomuns? Qual delas o surpreendeu ou emocionou mais? Diga-nos sua opinião nos comentários. Diga-nos sua opinião nos comentários. Diga-nos sua opinião nos comentários.